Em outra. Chegaram a chegar, pessoal. Mas é de 40 anos pra trás. Aqui, lá o engenho não tinha. Depois de construiram o engenho. O engenho é velho lá também. O engenho tem quase 50 anos. E como ela era assim, antigamente, a rua aqui? Como é que ela era? Era mato. Se tu olhasse, não tinha nada. Tinha só uma estradinha por meio, fazendo volta. Não passava. Não tinha auto. Não tinha auto e nem carroça. Nem carroça. Não tinha nada. Só bicicleta que eles usavam. Só, só. E tinha prédios antigos aqui, que o senhor se lembra aqui? Não. Tinha problema. Depois de uns 40 e poucos anos, aí que fizeram colégio. Colégio é aquele lá, perto da usina, é o mais velho. É só aquele que tinha. Não tinha outro. Tá? Polícia não tinha. Não tinha. Não tinha doutor. Aqui não tinha nada. Tua do Chico, quando tinha que dar um dia e levar pra Porto Alegre. Não tinha condução pra levar pra Porto Alegre. Não tinha doutor. Não tinha nada. Era chá só. Tua do Chico. E como é que Deus conservava as pessoas com chá naquele tempo? Agora pesquisou tudo, comprimento, luz elétrica, até eu não posso faltar. Aí, o senhor lembra de alguma história antiga que teve nessa rua aqui? Que tu possa me contar assim? Uma história antiga que teve por aqui? Eu me lembro. Naquele tempo eu caminhava e não achava ninguém. Era nos matos. Tinha que me cuidar pra não me perder daqui. O engenheiro era mato fechado. Mato fechado. Pior que esses matos que tá aí. Mais mato do Matarel. Aqui não tinha morador. Aqui tinha só um morador. Que morava ali adiante. Tinha um galpão, que era dono disso aqui. Tinha um galpão e uma coisa de mata-boi. Os navios vinha aqui e encostava aqui. Levava pra Pelota e Rio Grande. Era só. Mas não tinha morador aqui. É só eles ali. Só aqui que tinha uma casa e um galpão. Então eles matavam os boi, caminhavam e levavam pro navio. O navio levava pra Porto Alegre. Aí encostava navio aqui em frente. Naquele tempo, uns 50 anos até. Legal. Aí, o senhor se lembra de alguns primeiros moradores aqui além do senhor ainda que teve nessa rua aqui? O primeiro morador que veio morar aqui nessa rua. Não digo o primeiro, mas alguns mais antigos moradores que teve aqui que o senhor se lembra. Depois dele fui eu. Apareci da malha ali. Depois dele eu vim morar. Mas eu já caminhava aqui. Eles não eram daqui. Eu sou daqui. Eles vieram morar aqui. Agora eu já era daqui. Só não morava aqui. Eu morava lá perto da colônia. A minha morada era lá. Meus pais moravam lá. Mas eu vim a transitá-lo. Apareci do mato tudo aqui. Até era perigoso caminhar. Tinha bugio macaco correndo na tua frente. Tanto misto. Comer agora. Cidade agora. Cidade agora. Cidade agora.